Olá, bem-vindos. Meu nome é Wendy Gomes dos Santos. Eu sou aluna do curso de farmácia da UFBA e hoje apresentarei o projeto do qual faço parte. O título do projeto é Elaboração de modelo preditivo para falha terapêutica a antimicrobianos em pacientes hospitalizados. E como orientando, o meu foco nesse estudo é a comparação de algoritmos para modelagem preditiva. O meu orientador é o professor Dr. Sostenes Mistro. Bem, o projeto foi pensado a partir de uma perspectiva estatística. 25% das mortes em todo o mundo são causadas por persistência de infecção. Logo, o uso indiscriminado de antimicrobianos é um grande problema de saúde pública, sendo o principal responsável pela resistência bacteriana e persistência da infecção. Isso está atrelado a erros na prescrição, que podem ser desencadeados por diversos fatores, como por exemplo, incerteza no diagnóstico, desconhecimento do mecanismo de ação do fármaco, e dificuldade na identificação da posologia, duração e espectro adequado. Portanto, urgem soluções alternativas que sirvam de suporte ao prescritor. Dessa forma, o modelo preditivo vai estimar o risco de eventos relacionados a um desfecho e auxiliar na tomada de decisões. Isso é realizado por meio de algoritmos de aprendizagem de máquina que irão se basear em um banco de dados, se alimentar em um banco de dados e aprender padrões na evolução dos pacientes, de forma a predizer informações necessárias ao profissional de saúde. Dessa forma, é possível direcionar tratamentos profiláticos, além de ponderar custos e trazer uma média entre danos e benefícios. Ou seja, o objetivo principal desse trabalho é elaborar um modelo preditivo de falha terapêutica, baseado em um algoritmo de aprendizado de máquina, que possa ser utilizado em um sistema de suporte à decisão para a prescrição de antimicrobianos. A metodologia foi uma coleta de dados realizada no Hospital Geral de Vitória da Conquista, esse é o local de estudo, e a população de estudo foi incluído pacientes acima de 18 anos de ambos os sexos que tinham um tempo de internação maior que 24 horas e estavam com algum indício de infecção e realizando a utilização de pelo menos um antimicrobiano. Depois dessa coleta, a análise dos dados. Essa análise pode ser dividida em etapas. Auditoria, eliminação de problemas nos dados, ou seja, um dado ausente, por exemplo. Transformação, que é meu foco, a comparação dos algoritmos a serem utilizados. Sabe-se que existem diversos algoritmos em literatura. O objetivo é escolher aquele que melhor condiz com o conjunto de dados, com os dados coletados, com o seu modelo. E dessa forma, a partir da comparação, a gente consegue escolher um algoritmo que tenha melhor acurácia e boa sensibilidade. Após isso, a etapa de seleção, análise estatística da variável de desfecho clínico, e a mineração, que é a etapa de treinamento e teste do modelo para indicar se o modelo tem uma boa acurácia ou não. Os resultados. Bem, foram incluídos 127 participantes no estudo, dos quais 4 foram excluídos por terem invadido a unidade de emergência antes da obtenção de dados conclusivos. A variável resposta foi o desfecho negativo, que é representado por necessidade de ampliação do espectro do antimicrobiano sem sucesso terapêutico, ou por uma piora clínica, piora laboratorial, piora radiológica ou paciente evoluído. Os possíveis preditores foram nove variáveis relacionadas ao sítio de infecção, disfunção renal, perfil socioeconômico e demográfico do paciente. Esses preditores, eles estão relacionados ao desfecho. Quais foram as variáveis mais relevantes para um desfecho negativo? Foram essas citadas. Dessa forma, para conseguir alcançar essa análise de dados, foram comparados três algoritmos para o ajuste de modelos. Árvore de decisão, rede neural e regressão logística. O que apresentou a melhor área sobre a curva, ou seja, a melhor acurácia, foi o algoritmo de rede neural. E essa é a nossa conclusão. O algoritmo de rede neural foi escolhido por ter uma alta capacidade preditiva e uma capacidade de detectar verdadeiros positivos, ou seja, uma boa sensibilidade. No entanto, se discute que apesar da acurácia, o modelo possui certas limitações em relação à generalização, porque ele foi treinado com um conjunto de dados local. Logo, para aplicar ele em dados de outro hospital, de outros lugares, se torna mais complicado, porque o modelo foi restrito a características locais. Além disso, o banco de dados, por ser um banco muito pequeno, tem uma dificuldade na sua predição, na sua capacidade preditora. Por isso, é necessário um aumento nessa base de dados e de capital humano capacitado, para que seja possível desenvolver um modelo com um melhor potencial preditivo e uma aplicação melhor na rotina hospitalar. aqui a gente tem um posto que resume o que foi abordado. Essas são as referências utilizadas no slide. Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada.